Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Hoje, um colega desses grupos de WhatsApp de jornalistas disse que, pelo tanto de candidato a prefeito que já foi apontado aqui em São Luís, a urna vai ser do tamanho de um carro. Mas, acho que o colega que falou isso lá, que até um colega de Nathanael lá, que eles desciam juntos lá para o Saviana, naquela época, acho que ele pode relaxar porque um nome que foi lançado hoje pela manhã, que foi do Coronel Monteiro, pelo PSL, nem me lembro quem lançou, mas lançaram. O partido já emitiu uma nota ainda há pouco, dizendo que adora o Coronel Monteiro, que ele é preparadíssimo e tal, mas que, oficialmente, o partido não tem candidato. Então, só sobra 428, quer dizer, pouco menos, e um ano, né, para começar a campanha. E continuam com essa batalha midiática, mercadológica, este terrorismo do marketing em cima da cabeça dos eleitores. E o que importa aqui para nós? O que importa lá para o Morro do Zé Bombom? Quantos candidatos teremos? O que importa para o Saviana, para a Vila Cascavel, para o Desterro? Por enquanto, nada. O que importa, por enquanto, talvez seja mais individual, que é o sonho das pessoas. Porque parece que virou um ofício de fé o brasileiro sonhar com os direitos que estão escritos lá na Constituição de 88, que os cidadãos têm direito à saúde, educação, segurança, educação. E os direitos que não nos têm sobrado são as medidas feitas a facão pelo governo federal, que cortam um bilhão da educação hoje, corta mais um bilhão depois de amanhã. E o meninozinho, lá do polo coroadinho, que nem sabem falar aquele nome Weintraub, parece minha avó zangada quando eu era pequeno, ficam lá. Quando fazem 12, 13 anos, para muitos, o que sobra é ir fumar maconha, tomar cachaça e jogar sinuca na esquina. Não é esse o Brasil que nós queremos. Nós queremos um Brasil de dignidade. Como construir este Brasil de dignidade? A gente tem discutido aqui várias formas. Hoje, nós vamos discutir moradia, nós vamos discutir urbanismo, nós vamos discutir rua, estrada, calçada. Eu me lembro, no começo do governo do prefeito Edvaldo Holanda, no primeiro, nós recebemos aqui, naquele outro programa avesso, que eu dirigia, e o Américo era o entrevistador, o Américo perguntou para o secretário de urbanismo, que hoje em dia é secretário de obras, qual era o grande sonho que ele tinha. Aí ele disse, o meu grande sonho é devolver as calçadas ao povo ludovicense. Eu fiquei tão impressionado com isso na época que eu escrevi uma crônica numa colunazinha que eu tinha aqui no nosso portal, dizendo como que eram as calçadas vindas lá do Monte Castelo até o Renascença, que era o caminho que eu fazia todos os dias para trilhar. Hoje eu faço outro, diverso, vindo de outro lado, que também não tem calçada. Cadeirante ali não passa. Para nos ajudar a falar de urbanidade, recebemos dois pesquisadores, dois estudiosos do assunto, que devem estar meio impressionados com esse meu discurso, Nathanael já está acostumado. recebemos a arquiteta, urbanista e pesquisadora maranhense, que fugiu, mas sempre retorna, Helena Galeza. E também o professor João, que também é pesquisador, ele é do setor de geografia, ele é um pesquisador ligado à Universidade Federal Fluminense. Os dois lá no Rio de Janeiro. Primeiro, agradeço, professora Helena, a sua, tirar um pedacinho do seu tempo para vir aqui aos analistas. É, o prazer é meu. Obrigada. João, seja muito bem-vindo aos analistas. Obrigado pelo convite. O que você acha, Nathanael, de devolver as calçadas ao povo maranhense? Faz sete anos. Eu acho que é uma missão árdua e só faz geral se for na imposição. Parecia tão simples, né, o desejo do secretário? De livre e espontânea vontade, eu acho muito difícil. É. Então, Helena, eu contei essa historinha até como provocação para vocês, que você sabe como é que é essa estrutura aqui. No centro histórico não é diferente, que é a menina dos seus olhos, dos seus estudos, mas dentro de uma perspectiva de urbanismo aqui em São Luís, você acha que é muito difícil você fazer com que as calçadas sejam acessíveis para a população? Não, difícil não é. É uma questão de decisão, né, e necessária, é uma questão também de legalidade urbana, né, inclusive. Assim, mas aí, como você falou, a menina dos meus olhos é o centro histórico, eu amplio a minha visão para o centro histórico, que é uma parte da cidade, principalmente a parte mais federal, que a gente já tem as calçadas, já tem toda a infraestrutura instalada, né, todo o saneamento, é uma área privilegiada dentro da cidade como um todo, né. Até porque, Geraldo, o plano diretor já vem mudando, através dos anos aí, mudou bastante, né, então, hoje, praticamente, aí no Renascença, aí não tem mais espaço ali, né, para se ampliar ali a avenida ali, e fazer, sabe, como a coisa deve ser feita hoje em dia, até a questão de mobilidade também, acho que não só acessibilidade, mas também mobilidade, né, você ter bicicletas, você ter espaço para ciclovias, no Renascença ali, eu acho um pouco complicado, né, seria muita vontade política, né, ou uma imposição, sabe, um conselho nacional, alguma coisa, uma decisão lá de cima para se fazer, como é o caso da lei, né, de fumantes, né, que antigamente não era obrigatório, e se virou uma imposição e aconteceu, né, então, assim, porque de livre e espontânea vontade, eu acho muito complicado. É, você já viu a reforma da Praça Deodoro e da Rua Grande, o que é que você achou, Helena? Hoje nós andamos muito por, e eu venho com frequência a São Luís, né, eu moro no Rio desde garota, mas nos últimos dois anos, então, eu tenho, acho que é a sétima, oitava vez que eu venho, assim, aqui com frequência. É, há um ano e meio atrás, eu tive contato com o governador Flavidino, explicando para ele, exatamente a importância das áreas centrais do centro, utilizar o estoque imobiliário que existe nessa área com potencial habitacional. Com essa justificativa, inclusive, que as áreas centrais da cidade, isso serve para o Rio de Janeiro, serve para São Luís, para Belém, ou para o Recife, são dotadas de toda a infraestrutura, como eu disse, de transporte, serviços, é o local onde tem mais emprego, mais trabalho. Então, são áreas, é uma parte da cidade, é um bairro como outro bairro da cidade. E com esse estoque imobiliário que pode ser usado para habitação, a importância de ser otimizado essa área que já é dotada de tanta infraestrutura, né, e esses imóveis, a quantidade de imóveis destruídos e que poderiam ser recuperados para habitação, é uma coisa de grande importância. Então, como eu comentei, há um ano e pouco, eu estive com o governador e comentei da importância da habitação no centro. Na ocasião, isso foi em fevereiro de 2018, eu propus a ele de fazer um seminário, organizar um seminário que aconteceu em maio do ano passado na Faculdade de Arquitetura da UEMA. Então, foi um seminário que eu organizei com o apoio da FAPEMA. E trouxemos urbanistas, professores, pesquisadores, pessoas importantes de São Paulo e do Rio para falar sobre a habitação no centro. Isso foi bom que desencadeou um processo, até porque nós chamamos moradores do desterro que a parte do desterro é habitada no centro, agora o resto, essa parte com tombamento estadual é totalmente destruída, cada vez mais vazio, cada vez mais placa de vende-se, vende-se. Teve, inclusive, uma placa interessante que nós vimos hoje, é preço em promoção, sabe, porque não conseguiram vender, agora já estão liquidando a casa destruída, né, João? Então, nesse seminário que aconteceu em maio de 2018, foram moradores do desterro, moradores do centro, e pleitear mais habitação no centro. Então, o programa Nosso Centro, que foi lançado, ele abrange vários polos, incluindo habitação, isso é ótimo. Agora, a ênfase em habitação é essencial no centro, porque é como habitação em qualquer bairro, em qualquer área, é como cimento que une as pedrinhas para poder montar um concreto, né, então a importância da habitação nesse momento. O nosso centro tem um dos polos de habitação e a gente espera que seja contemplado nesse processo. Você estava falando, Helena, o centro, como todos os bairros, ele é como todos os bairros, mas não é. No caso aqui, Dudu, eu conheço algumas outras cidades, grande, São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente passa, mas não convive, então a gente não pode dizer que conhece. Aqui, eu fui morador do centro da cidade por muitos anos na minha vida, antes do centro virar quase essa zona quase fantasma que está hoje. Se a gente descer ali, pode ser as principais ruas, Helena, João, ali, a Rua da Paz, a Rua do Sol, a Rua dos Afogados, qualquer uma dessa que você desça, existe uma percentagem de casas, casarões, caindo, uma outra grande percentagem deles fechados, e uma pequena percentagem de algum habitado como moradia ou comercialmente. Sem contar que o centro, ele carrega alguns outros problemas, Helena e João. Para retornar a moradia ao centro, você teria que oferecer solução a esses problemas. Violência é um deles, arrombamento lá no centro da cidade é frequente. Como estimular e convencer as pessoas? Muitas, Nathanael é louco para morar no centro, eu gostaria muito de morar lá também, mas dá medo. E aí, quais que seriam as propostas para solucionar esses problemas? Isso que é interessante, o João. O que você acha, João? Eu queria comentar primeiro o início da sua fala, que você tocou dois pontos importantes. A primeira questão da Constituição que você citou na Constituição, ela obriga o Estado a fornecer saúde, educação, saneamento. Tem até um direito à moradia lá. É, no artigo 6. Então é interessante pensar também, a gente leva muito em consideração esses outros elementos da Constituição, acho que a população já se sensibilizou mais nesses outros elementos da Constituição que é a moradia, que é a saúde, segurança, educação. E a gente esquece um pouco que também moradia, habitação é um direito da Constituição brasileira. Então a gente tem que sempre enfatizar isso, que o Estado brasileiro tem direito de prover habitação para a população. Primeiro ponto. E outro ponto que você citou também que foi o corte da educação, mas a gente também teve um corte muito grande aí nesses últimos anos que foi de fomento à habitação para a população de mais baixa renda. Praticamente foi liquidado, né, o Minha Casa Minha Vida. Está paralisado. Um monte de obras já quase prontas, né, João? Muita coisa interrompida, muita coisa que estava sendo projetada e que foi cancelada e o dinheiro, praticamente, a gente está zerado de investimento para o setor habitacional no Brasil. E a gente vai ter um problema sério, né, porque a gente acumula um déficit muito grande de habitação e o Estado brasileiro tem a obrigação de fornecer moradia e o Minha Casa Minha Vida sendo extinto complica mais uma situação que já é problemática do déficit habitacional brasileiro. Outro dia eu vi, eu realmente, eu não vou me lembrar quem foi que deu esta sugestão, acho que foi num artigo que eu li da Folha, do Estadão, ou algum que sugeriu que o Brasil, o Estado brasileiro é acionista em várias empresas, algumas estatais, outras, estatal, aí é o dono, enfim, em algumas empresas mistas e tal, ele sugeriu que essas ações fossem vendidas que com esse dinheiro daria para terminar todas as obras paradas no Brasil. O que vocês acham dessa ideia? porque a distribuição de renda dessas empresas eu não creio que seja distribuída para o Estado brasileiro. Eu acho que esses investimentos são estratégicos em outro sentido. É importante haver, assim, não é por falta de dinheiro uma escolha política, você direcionar dinheiro ou não para determinada área. Então, está sendo feita uma opção política de não investir esse, fazer esse investimento no setor habitacional. Agora, cabe alguns setores pressionarem para que haja essa liberação de recurso no setor de habitação. Certo, vamos fazer a nossa paradinha que a gente já passou dois minutos do bloco aqui, a gente volta já já. Voltando aqui com os analistas, hoje recebemos os pesquisadores da área de, eu vou dizer urbanismo, João, embora você seja de geografia, mas é o objeto de estudo, a gente pode chamar de urbanismo. Esse é o urbano, né? É o urbano, a cidade. O João, que é pesquisador da Federal Fluminense, ligado, e a Helena. Sim, você disse que queria falar mais, eu tinha esquecido de falar uma coisa da Deodoro, Helena, pode falar. Sim, você me perguntou, eu quero insistir na questão da habitação, como eu falei, o centro precisa de tudo, o programa Nosso Centro tem cinco polos, um deles é segurança. Então, é a intenção do governo investir em segurança, amar no centro. Tem lazer, turismo, cultura, tem habitação, tem polo tecnológico e o outro eu esqueci. Então, sob o ponto de vista ainda da questão da habitação, quando se olha para a Praça Deodoro e vem visualizando a Rua do Passeio, entra na Rua Grande, chega na João Lisboa, que vai ser reformada agora, e passa ali pela Rua de Nazaré, Benedito Leite e Pedro II. Se tem um corredor todo reabilitado, renovado, melhorado, com uma quantidade enorme de imóveis que podem também ser recuperados para a habitação. A Praça João Lisboa, que dentro da visão do nosso centro está sendo proposta mais para lazer e restaurantes, bares e assim, a parte de cima dos imóveis dá tranquilamente para produzir habitação, ali muita habitação, até o Ribamar é um imóvel enorme. quando chega na Benedito Leite o Hotel Central, eu sempre dou o exemplo, eu quero comprar um apartamentinho aqui de um quarto para eu vir aqui com frequência, com mais frequência e passar temporadas maiores. Não tem. Eu só quero se for no centro histórico. Eu não quero em outro lugar. Não tem. Nem o mercado, produção de habitação para a classe média não existe. E a impressão que eu tenho com conversa com amigos antigos daqui da infância é que existe uma demanda. Acho que o Sindusco ainda não percebeu, os empresários ainda não perceberam que existe uma demanda para a classe média na parte que provavelmente envolve esse corredor, Rua Grande e Benedito Leite e outros mais. E existe também todo um potencial para habitação social. Hoje a gente vê no nosso registro foi em cima de portas e janelas. A tipologia da casinha porta e janela que não deve ser caro. O Estado até comprar dentro do nosso centro tem uma previsão de isenção de impostos e empresas privadas podem investir. Não sei se tomara que isso funcione. E as pequenas casas portas e janelas custam muito menos do que transformar um grande casarão em habitação de baixa renda em cinco apartamentos, seis, sete, não sei. São pequenas reformas nessas casinhas em toda a região que tem toda a infraestrutura disponível. Muitas não têm calçadas, mas ali no centro pelo menos o meio fio muitas vezes a gente tem. Os bairros periféricos nem isso se tem. Verdade. Você ia falar? Pois é, falando da ligação, eu acho que faltou ali em geral, da Rua da Paz e até a Rua do Sol. É, a Rua da Paz e a Rua de Santana que é uma balgúrdia. A Rua de Santana é uma tristeza. Pois é, porque, assim, claro que a gente adenaltecer a obra que a Praça de Adoro eu, assim, apesar de fugir um pouco do que as nossas lembranças ali de 20 anos atrás, mas ela ficou muito bonita, deu uma nova dinâmica ali, a Rua Grande também, principalmente ali com a eletricidade passando por baixo já no sonho antigo, mas eu acho que faltou ali essas outras três ruas ali em geral, porque ficou a coisa do asfalto ali, apesar de resolver um problema de mobilidade, de trafegabilidade, mas, assim, ela agride muito o centro histórico, porque o asfalto ele não é o piso principal, o original, né? Então, eu acho que devia ali fazer um esforço mais, quer para o governo federal ali, até para a prefeitura, mas devia expandir naquelas duas ruas ali até para fazer uma ligação direta com a Rua de Nazaré, com a outra Rua da Paz ali do Largo, ali da... Essa questão da mobilidade, eu creio que é um dos gargalos ali no centro, né? Por exemplo, tem muita gente que não quer ir morar no centro, nesses lugares, porque não tem garagem, não tem onde deixar carro, a questão de... Olha, eu falando questão, professor Novaes, vai já reclamar de novo de minha brincadeira, é... do tráfego de veículos muito grandes, e aí, professora, o que que... Estou chamando a Helena de professora de novo, é o hábito. É... Essa semana teve o seminário na UF, mas... eu ia até perguntar se esse terminou ontem, né? Se foi uma continuidade desse demais. Não, foi segunda-feira. Foi segunda, né? O Luiz Felipe Andrés, que pra mim é uma das pessoas que eu mais admiro, foi o coordenador da grande reforma do centro histórico. Da grande reforma, é o Luiz Felipe, que eu tenho a maior admiração por ele, né? É... Ele mostra fotos dos anos, do final dos anos 70 e agora. Já foi mil vezes pior do que agora. É... Quando se olha as fotos de ônibus, caçambas, andando ali pelo centro, pela praia grande, é chocante olhar aquilo. Então, acho que pode melhorar, sim, sem dúvida alguma. Agora, tem que ter em mente algo assim, por exemplo, quando eu... Atualmente, eu sou pesquisadora, mas no passado, até dez anos atrás, eu trabalhava no governo federal, trabalhei no BNH, Caixa Econômica, IFAM. E... E aí, eu participei de uma cooperação do governo francês com a Caixa Econômica, de estudar centros históricos, dentre os quais São Luís. Vários centros do Brasil foram estudados com o apoio do governo francês, consultores e tudo mais. E a gente aprendeu uma coisa muito interessante em Paris, por exemplo, toda vez que tem uma proposta de intervenção urbana, um projeto de intervenção urbana, o projeto tem como um dos objetivos principais retirar carro da rua. Então, sempre eles estreitam as pistas. Claro que para fazer isso tem todo um apoio de uma rede de transporte público excelente que, infelizmente, aqui não se tem. O bonde, que era uma coisa ótima, que circulava pelo centro. seria o caso de votar o bonde ali no centro. Como tem em Lisboa, como tem na Alemanha. Mas olha só, Helena, eu até te falei ainda pouco que minha filha que é arquiteta, se formou, ela fez um tempo nos gloriosos tempos que Lula e Dilma estiveram no governo em que os alunos tinham condição de fazer esse intercâmbio importantíssimo no exterior. Minha filha foi das últimas turmas. Ela esteve na Bélgica fazendo um curso de arquitetura lá, aonde se convive na Tanael, na Ruazinha igual a nossa Rua Grande, o bonde, os carros, os ciclistas e os pedestres. Eles conseguem? Por que que pra gente é uma resistência? Porque aqui existe uma prioridade absoluta do automóvel. A gente tem que mudar um pouco a mentalidade da população de sensibilizar as pessoas de que o automóvel não pode reinar na cidade. Mas, João, será que é da população? Olha, eu acho que responde, por exemplo, a questão por que que as classes médias saíram dos centros históricos? Por que que a classe média aqui sai do centro de São Luís também? Porque ela começa a adquirir automóvel, o automóvel vira o principal meio de transporte dessa classe média e ela quer ter o conforto de utilizar o automóvel dela no dia a dia, no cotidiano. Então, talvez morar num bairro afastado, com garagem, com estacionamento, com mais praticidade para o carro, seja uma resposta que ela teve para essa necessidade que ela criou. Posso provocar? Pode. Claro. Será que, hein, Natanael, será que esse sujeito bem aí, que trabalhou, passou no concurso lá como analista, está ganhando 15 contos por mês lá e pode comprar o Corolla dele, vai morar lá? Não. Será que é ele que incutiu isso na cabeça ou será que é todo um trabalho de marketing, de propaganda que mostra que quem não tem um Corolla e só tem um Uno Mille ainda não chegou lá e que tem que chegar lá. Será que a estrutura não é maior do que o pensamento de alguém? Eu acho que é um conjunto de coisas, mas assim, é o sonho durante muito tempo. De onde vêm os sonhos? Vendeu esse sonho americano, esse modelo americano, vem desde a época militar ali quando venderam aquela milagre econômico, o American Deal, aquela coisa todinha ali, então assim, o carro passou a ser o principal sonho de consumo do brasileiro. Veio de onde essa criação desses sonhos? Isso, né, se perdurou durante muito tempo. Enquanto a Europa e os grandes centros vivem um processo de inversão que é da mobilidade, transporte público, mais a coisa do ser humano até de praticar exercício, caminhadas, bicicleta, uma série de coisas, a gente ainda está, a gente foi preparada, como ele falou, uma cidade para os carros. Então, essa coisa do asfalto ali na Rua da Paz foi preparada para os carros passarem. E assim, aí entra outra coisa, meio que o, não só o maranhense, mas assim, o brasileiro, na forma que é parar o carro na frente de casa, né, Geraldo? É o maranhense, então. E eu acho que tem outra coisa importante também que aqui no Brasil é diferente da Europa, por exemplo, na Europa as pessoas têm carro, né? As pessoas, uma família de classe média na Europa tem carro, só que ela não precisa do carro no cotidiano dela para ir voltar do trabalho, né, porque tem transporte público. Então, a questão aqui não é a pessoa deixar de ter o carro, né, não é proibir as pessoas de ter o carro. É ter uma opção. que é o que é o principal problema do transporte, né, do trânsito, né, que a gente vive é esse problema do ir e vir do trabalho, o movimento pendular, né? Então, talvez seja a resposta do transporte público aliado. Lógico. Lógico, é. Quero voltar. Isso bem aí, te dou a palavra, Helena, você está querendo falar, mas a gente faz a nossa segunda paradinha. Voltamos já já. Então, ok. Voltamos aqui com os analistas. Hoje, conversamos sobre a cidade. Eu vou resumir desse jeito a nossa conversa hoje. Eu vou passar a palavra para a Helena, que queria comentar a fala de João, ou se ele quer continuar. A gente negocia aqui. Mas, outro dia eu falei que nós aqui em São Luís, nós temos a temperatura não é tão alta, mas é muito úmido. Então, é um clima complicado. Eu falei isso para a minha filha, que é estudiosa de urbanismo, que isso inviabilizaria o uso da bicicleta. Ela disse, mas pai, lá em São Paulo a gente sua também para andar de bicicleta, toma banho no trabalho. Ou seja, é um conjunto de elementos culturais que vão gerar, que vão suprir uma necessidade e gerar resoluções para que a gente se livre de pelo menos um terço dos carros que estão na rua. Eu acho que a metade já era de bom tamanho. Quem quer continuar? Eu só queria lembrar isso. eu quero falar assim, nessa questão da mobilidade, quem habita e trabalha no centro já não precisa se deslocar. Então, mesmo de ônibus ou de carro, seja como for, o perfil de um comprador de um Corolla que quer o carro na porta, realmente o centro não vai ser o local ideal dele morar. mas eu tenho conversado com pessoas na faixa de 60 para cima que eu pergunto onde você morar no Calhau, amigos que eu conheço nessa faixa. Calhau, não sei aonde, na praia ainda, está indo para, mesmo em prédios que moram aqui nessa região. dizia assim, você moraria no centro? Eu dou sempre o exemplo do hotel central que eu estou falando com classe média. Se tivesse apartamento dos quartos, você moraria lá? A resposta sempre é, ah, mas e aí, como é que eu vou guardar meu carro lá? lá em seguro. Ah, isso. É, sempre observa essa, é muito inseguro andar no centro, a gente não pode andar a pé, eu digo assim, mas você anda a pé onde você mora, no Calhau? Não, tem que andar de carro. Eu digo, tá, você tem mais de 60, você iria andando até o mercado central fazer compra de manhã ou daria a sua caminhada na praça Pedro II se morasse no hotel central ou caminharia, faria um outro percurso ali? Ah, sim, faria, com certeza. Que delícia! Amigas todas estudaram na Santa Tereza, na infância todas transitaram por ali. Então, habitar e trabalhar no centro, mesmo os mais jovens não vão precisar de carro como quem mora longe. Porque vão poder andar, tem um polo tecnológico incluído nesse nosso centro que jovens vão trabalhar ali, jovens, casais, podem morar ali no centro. Eu quero. É um problema crônico, né, Geraldo? E assim, imagina assim, né, todas as ruas do centro histórico ali estão lotadas de carros estacionados. Você não encontra uma vaga. Sim. Pessoas que trabalham, aquela coisa. Quer ir lá, então, já tinha aquele projeto antigo de tirar tudo do centro e criar um escoador ali na Beira Mar, ali onde é o terminal da integração e de lá você vem transporte, né, mas mesmo assim ainda é pouco, porque assim, tem coisa, por exemplo, é difícil você tirar ali a mobilidade ali, por exemplo, daquele centro administrativo do Palácio Leão, Tribunal de Justiça, é complicado você tirar, mas a visão daquilo ali de segunda a sexta é horrível, horrível, enquanto você quer carro em cima de canteiro, de um lado e do outro. Já pensou tu chegar pro desembargador lá e dizer que ele não pode botar o carro preto em frente ao TJ lá, que ele tem que pegar o bondinho lá na Beira Mar, ele vai dizer, você sabe com quem você tá falando? Não, e assim, aquilo ali também, a gente não consegue estacionar ali porque as vagas são todas dele. Exatamente. Já não pode, né, então assim, é quando vê fica aquela coisa amontoada, então assim, é complicado ter um atrativo, então assim, o problema de mobilidade, de transporte, é que eu vejo como o mais sério, por isso que eu falei no começo, que eu só acreditava se fosse ou uma imposição com muita vontade política porque mexer no privilégio das pessoas é complicado, nem todo mundo aceita, né? E tem outro cuidado que tem que ser feito também porque quando você tira a possibilidade de as pessoas terem esse acesso aqui ao centro, você tá afastando cada vez mais essa classe média de frequentar o centro aqui de São Luís ou de qualquer centro histórico brasileiro e isso pode criar um declínio também do próprio comércio da região, né? Já aconteceu, João, aqui, infelizmente. Então isso é muito perigoso também que pode ser um impacto negativo de você criar limitações do transporte do automóvel nos centros sem dar outra uma opção de transporte público. Então tem que vir sempre as duas coisas tem que vir juntas, não dá pra separar uma atitude. É, vale que no centro, né, Geraldo, foi tentada a zona azul, a zona azul foi de qual prefeito? Tadeu o Palácio. Tadeu o Palácio. E tá até tentando se lançar de novo aí o prefeito de São Luís. É outro que, até o amigo lá tem razão, viu? E não deu certo a zona azul, né? Até hoje em dia se não conseguiu tirar as planelinhas, não conseguiu tirar nada. Então assim, é transtorno em cima de transtorno. Imagina você chegar ali agora e mudar um costume de pelo menos 20 anos. É um negócio muito complicado, Geraldo. É mais de 30. o centro do Rio é enorme, João. Dá, acho que, mais de 10 aqui em relação ao centro do Maranhão. Como é que tá lá a tua pesquisa, o teu estudo? Que o centro do Rio teve uma época que se tu... Uma vez eu desci lá em Santa Tereza, eu e o baixista de uma banda de reggae do Suriname, né, descemos de Santa Tereza a pé pra ir no Teatro Municipal ver a apresentação de uns amigos de uma fila harmônica de Nova York e alguém disse que a gente tava louco. de passar a pé pela Cinelândia 10 horas da noite e tal. E isso no final dos anos 80. Ou seja, o Rio passou por esses problemas, embora não tivesse o crack naquela época, mas já existia coisas semelhantes. Era só tu pegar o C10, o ônibus ali. Depois das 10 não rolava. Depois das 10 parava o bondinho, pegava o bondinho naquela subida da glória se tu perdesse ele, dançou. como é que tá lá? Tem alguma solução? Como é que tá o trabalho ou continua o caos lá por trás da candelária que o bicho pegava? É, o Centro do Rio passou por uma transformação enorme nos últimos 5 anos, né? Teve um projeto lá, chamado Projeto Porto Maravilha, que teve um impacto muito grande numa parte do Centro do Rio, que é um projeto que eles chamam de revitalização, né? que é um projeto de requalificação de toda uma área ali do Lito da que beira a Baía de Guanabara e aí você teve a construção de, enfim, obras de infraestrutura, obras de mobilidade. Era um projeto do governo federal ou do governo carinhão? Era um projeto do governo federal em parceria com o governo estadual e municipal. Foram as três esferas que trabalharam juntos. Lógico! Principalmente o federal e o municipal. Mas o federal e o municipal foram os que mais atuaram, né? O federal com muito dinheiro aplicando muito recurso nesse grande projeto urbano. Mas é um projeto também um pouco complicado porque ele dá uma nova cara para uma parte do centro do Rio, mas ao mesmo tempo ele é excludente, ele promove um certo tipo de segregação que afasta umas classes mais baixas da população de frequentarem e de morarem naquela região. Então, muitas vezes são projetos bonitos, projetos que dão uma nova qualidade para um determinado espaço, mas que são complicados socialmente com impactos negativos para a cidade. A reforma passou lá pelo Saara? Não, não chega ao Saara, mas pega uma área que era muito estigmatizada no Rio de Janeiro, que eu acho que é um ponto interessante que você falou da questão da violência, como as pessoas veem os centros como lugares violentos. Isso em Brasil inteiro, você vai em São Paulo, Belo Horizonte. Ah, o centro de São Paulo. Eu aqui em São Luís eu falo para as pessoas daqui da cidade eu falo eu estou hospedado no centro de São Luís. As pessoas que absurdo, o que você está fazendo no centro de São Luís? É violento, cuidado, é perigoso. Você está onde? Eu estou perto do colégio de Santa Tereza. É, ali em frente. E as pessoas ficam... No hostel? É, numa hospedagem. E as pessoas ficam assustadas quando eu digo que estou no centro de São Luís. naquela área, né? existe um estigma muito grande. acontece comigo que tem dois anos que eu venho e sempre me hospedo na rua do Giz. Ali, naquela parte baixa. Na pousada, ali dá a subida. Lindo, né? em frente à Praça Faustina. E quando eu comecei a ver que eu digo eu não quero mais ficar na casa, eu quero ficar no centro, não quero mais ir para longe de jeito nenhum. O centro é que é São Luís para mim. Mas e está certo. E aí, sempre ouvi isso. É perigoso. Cuidado, cuidado. Como se aqui no Renascença não fosse aqui a nossa recepcionista. Segunda-feira foi assaltada. Bem aqui na subida aqui do negócio. Vamos, está terminando, vamos brincar de bloqueio ou compartilha. São quatrozinhos que a gente tem aqui que ninguém escapa. Vou mostrar aqui para vocês, nesses tempos de rede social, todo mundo bloqueia ou compartilha alguém. Bota a primeira, Jorginho, você que está mais velho hoje. Está aí, a mandona lá do IFAM, Kátia Bogeia. Vamos começar com a Helena. Você bloqueia ou compartilha, Kátia Bogeia? Olha, tem que compartilhar. Ela é a presidente do IFAM, que é uma instituição respeitada demais, que eu muito respeito o IFAM. Conhece ela, João? Eu conheço um pouco do trabalho dela e eu compartilho também porque é uma pessoa muito respeitada na área do patrimônio, historiadora. Então, compartilho. Ela foi diretora do IFAM aqui do Maranhão por muitos anos. Quando mudou o governo aqui, ela mudou também e foi mandar lá em cima. quem é o segundo? Está aí, o ministro da infraestrutura, seu Tarcísio Gomes de Freitas. Eu quero dizer que é um dos poucos que é respeitado dentro do governo Bolsonaro. Não, não estou falando de mim. Eu estou falando de muitas pessoas que eu já entrevistei e falei isso e me disseram que esse cara é pouco louco. a gente fala vocês bloqueiam ou compartilham esse? Bloqueia. Bloqueia. É, não dá para compartilhar não. Eu também bloqueia? Tá, depois tu responde. Bota o terceiro aí. O governador Flávio Dino, Helena, já falou aqui com carinho do governador. Sim, maior respeito, compartilho com o maior prazer. É meu governador e será meu presidente. Olha aí, gostei. E você, João? Compartilho também, eu escuto muitas falas positivas dele. Eu acho que é uma pessoa importante no cenário político hoje do Brasil. Primeira vez que você vem ao Maranhão? Primeira vez, é. Mas já tinha ouvido falar do governador Flávio Dino antes de vir? Muito, muito, muito. No Rio ele é muito falado, assim, ele é muito citado. Mas você não votou no Witzel? Não. E no Sérgio Cabral? Também não. No Sérgio Cabral, você nem votava, era muito novinho ainda. já votava assim. É? Cadê? Vamos ver, tem mais um. Aí, ó, eu não podia deixar de colocar esse aí porque não importa se é urbano, se é no centro, se é na periferia, tudo é meio ambiente. Ricardo Salles, bloqueia ou compartilha? Helena? Bloqueio. Bloqueia? Bloqueio. E você, João? Ainda mais com as recentes falas, né, que tem sido feitas sobre essa questão do meio ambiente, é impossível compartilhar, né, não tem como. Pensar que nós já tivemos Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, tivemos Sarney Filho, que é muito elogiado em coisas que ele fez no Ministério do Meio Ambiente, tivemos o teu conterrâneo do Coletinho, com o meu nome, de Carlos Mink, que esteve lá, e agora nós temos esse cara aí, complicado. Muito obrigado, Helena, por ter... Obrigada. O tempo foi pequeno, mas pode dizer suas últimas palavras aqui, diga uma mensagem positiva aos maranhenses do centro. Uma mensagem é... Vou insistir no meu assunto. Produzam mais habitação no centro, seja o Estado cuidando da habitação social, ou sejam os... Empresários. Empresários produzindo habitação, mas o essencial é o Estado estar presente para poder cuidar para que haja uma diversidade social, econômica, e não haja a exclusão dos mais pobres do centro, se algum dia essa onda da habitação realmente se pegar, que eu espero que sim. Que, inclusive, é ambientalmente correto, ao invés de expandir as cidades com novos conjuntos habitacionais, aproveitar o estoque imobiliário com potencial habitacional dos centros. Muito bem. Essa mensagem, na verdade, foi para Flávio Dino, para Rubens Júnior, para Edivaldo Holanda Júnior, e para aquele moço zoiudo lá que disse que ia devolver as calçadas para o povo e até hoje não devolveu. João, sua vez. É, eu queria agradecer pelo convite, obrigado. E... Eu acho que dar parabéns para vocês, eu acho que o centro histórico é incrível, o centro de São Luís. Eu gostei muito de conhecer São Luís, uma cidade impressionante e com potencial enorme para desenvolver muita coisa. Está aí uma preocupação entre os próximos prefeitos, para a próxima prefeitura que vai entrar em breve, que... um olhar mais sensível para o centro histórico de São Luís. Certo. Você, Grandão. Vou dar um recado para o presidente Bolsonaro, Geraldo, chamar os amigos dele lá do Zéua para apagar o incêndio lá da Amazônia, que tem a tradição de competência lá quando pega fogo na Flórida, vê aqueles helicópteros jogando água, ainda está em tempo aí porque a fumaça está chegando, Geraldo. É, e eu acho que não são as ondas que estão tocando fogo, não. Com certeza. Tem muito navio saindo carregado de madeira daqui para a Europa, para os Estados Unidos. está duvidando até da NASA, né, que se... É, do INPE. Demitiu do INPE porque, né, criticou, né, e agora está duvidando até da NASA com a imagem de satélite dizendo que não está pegando fogo, né, então é complicado. Tudo bem, então eu também vou mandar uma última mensagem ao presidente Bolsonaro, que eu acredito que o cérebro é arredondado, o cérebro é arredondo. Muito obrigado por tudo que a gente escuta de bom e a gente tenta sempre melhorar e trazer aqui pessoas que contribuam para que a gente enriqueça o nosso pensamento, para que a gente não fique vivendo só de achismos, para que a gente não diga que tem que resolver isso aí, a gente primeiro tem que entender isso aí e depois trazer a resposta, a resolução correta para isso daí. Acreditando sempre no Brasil, no Maranhão, em São Luís e eu também tenho um amor enorme pelo Centro Histórico. Grande abraço e até amanhã. Amanhã nós estaremos de volta aqui falando de comida, comida histórica. Até lá. Música Música Música